Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai e se tiver um vídeo a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boi galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês o mapa 2 do Magma Run Pra você que não assistiu o mapa 1, eu fiz aqui com a Panji, o link vai estar na descrição É uma corrida muito louca, onde temos que basicamente passar aquele labirinto lá atrás com uns blocos de magma atrás da gente escorrendo, né Gustavo? Fala aí Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e Kai, eu já vou correr muito porque eu não gosto de lava não Pois é, vamos ver se a gente vai conseguir correr, tem 3 estágios aqui galera, tem o estágio fácil, o médio e o difícil Nós vamos fazer os 3 e ver se a gente consegue completar Só que antes eu já queria muito pedir o apoio de vocês deixando aquele likezão maroto que é muito importante Deixa um comentário também pra estar recebendo os próximos vídeos do canal Se inscreve e marca o sininho, o canal do Gustavo vai estar aqui na descrição Passa lá e confere também que é um conteúdo bem legal E agora, bora começar Gustavo? Bora, bora, e eu já tô pensando que eu vou te jogar lá de cima Não, vai me jogar nada Ó, vou escolher aqui Easy e vou dar o Start Vai começar hein, 3, 2, 1 e... Ué Só vai fio O que é que eu faço? O que é que esse peixe faz? O que é que esse peixe faz? Eu não sei, deixa eu ver Opa, eu vou passando velocidade Eita, pera Nossa, calma, 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 calma Vai, vai, tá descendo Gustavo Obrigado por expulgar, eu não precisava disso não, mano Não precisava não Ó, louco, mano Ó, ó o Mago, vai atrás de tu, ó Ó, parece que alguém passou Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera que eu tô chegando, hein, cara Meu Deus Vai O que aconteceu? Obrigada Vou descer de novo Muitas graças Pera, alguma coisa Pior que eu peguei lentidão com velocidade, mano Que loucura Pera aí que eu tô chegando, hein Ai, eu ganhei escuridão Não, 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 não Pera Cadê? Cadê o Gustavo, galera? Caraca, mano Sai O que é que essa galinha faz? Ah, essa galinha desce assim? Ih, ganhou escuridão Passei, mano Ah, fui pro lado errado Foi, mano Eu vou ganhar, viu Não, 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 calma, calma Não cante vitória antes do tempo, galera Nossa senhora Olá Não acredito, velho Quem jogou essa lentidão em mim? Não, não foi eu também, não Tá descendo, Gustavo Nossa, corri Já corri, né? Ah, é assim, então? Oxi Já passei, né? Já passei, né? Já passei Opa Tô indo pelo lado errado Uh, você também foi Eita que eu vou chegar Ai, já cheguei Já tá lento, velho Não vai O que é isso? Oxi Fica preso aí Sai, Gustavo Eu não tô preso Fica preso Eu não tô preso Nossa Pera Caraca, mano Nossa, eu não acredito, velho Olha isso, mano Eu preciso correr Sai Você foi pelo lado errado Você foi pelo lado errado Não mesmo Tô aqui Adeus 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 Vai pegar a escuridão Passei Passei, Gustavo Adeus, Gustavo Adeus, Gustavo Você foi pelo lado errado Cadê? Isso não vai chegar mais não, velho Uh, parece que alguém passou Esse daqui tá muito melhor que o outro, velho Eu não acredito Calma, calma, galera Não diga que a vitória está perdida Pois é de batalhas que se vive a vida Nem vem cá, nem vem Sai, sai, sai Nossa, velho Isso aqui não chega mais, não? Ah, moleque Tô lá embaixo Ganhei Caraca, ganhou por pouco, velho Roubou, roubou, roubou Não, não roubei, eu que sou bom Tô muito bom Roubou, roubou, roubou Bora aí, galera Vamos à segunda, vamos à segunda Médium Vamos ver o que vai dar Vai começar, vai começar Adeus Adeus, viu Adeus Eita, tô indo pro lado errado Calma, calma Obrigada Não Você fora Nossa, mano Não acredito não Não acredito não Peguei nitidão Eu não Você usou a parada errada, né, mano Quando você usa a parada errada Você usa a parada Nossa, obrigada Não precisava Não é de quê Nossa, olha Sai, vou descer aqui Tô lenta, tô lenta Obrigada Não precisava Aí, fica aí também Sai, Gustavo Vem, vem Vem, vem Vai Vem Sai fora Sai fora, mano Obrigada Obrigada Não é de quê Calma Olha quem tá lá embaixo ainda Olha quem tá lá embaixo ainda Não Cadê Cadê Tá chegando, viu, Gustavo Tá vendo esse número aí, ó Tá dizendo que tá esse tanto de bloco da sua velocidade Sai, Magma Sai, Magma Sai, Magma Sai, Magma Sai, Magma Não Eu não acredito, velho Calma Vai Vai, vai, vai Nossa, mano Rapaz Rapaz É complicado, rapaz Mano, tá chegando, Gustavo Tá chegando, Gustavo Não, não, não Sai, eu não vou morrer pra essa lava, não Tá chegando, Gustavo Nossa, tá chegando mesmo Cinco Velho, vai me pegar Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, vai, vai Mano, tá muito acirrado Ai, me pegou Pegou você Agora me olha aí Pegou, pegou Vai te pegar Vai te pegar, Gustavo Vai te pegar Vai te pegar, velho Olha isso, galera Olha isso Vamos ver se ele vai conseguir Vamos ver se ele vai conseguir Ó Foi pro lado errado Foi pro lado errado, Gustavo Pegou Adeus Não Nossa, faltava um pouquinho Faltava mesmo Nossa Quase que eu venci Nossa, vai ver um pouco Ninguém ganhou essa Vamos agora pra raiva A gente se ninguém ganhou a média Vai ganhar raiva de como, né Mas Vamos tentar Sai fora, Gustavo Sai fora, Gustavo Sai fora Sai fora Sai fora Valeu Ô, sai fora, mano Precisava, não? Ô, louco, mano Tá chegando, Gustavo Tá chegando, Gustavo Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Sai fora, mano Ai, vai, 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 vai Pera Uh, obrigada Ah, nada Opa, opa, opa Vai, vai, vai Ah, é assim então Corre, 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 galera Corre, galera Espera, me espera, cara Vai Ih, espera o quê, moço? Ô, valeu, cara Esperando, outro Vai, vai, galera Vai Vai Ih, tá chegando, Gustavo Vinte e sete já, mano Misericórdia, misericórdia Não, sai Sai, Magma Tá me deixando tonta Nossa senhora Nossa senhora Cala Vai, corre, corre Obrigada Antes de um boost Sou amigo Muito obrigada Aham Tô sabendo Essa amizade aí Sincera E violenta Sai fora, mano Sai fora Vai, vai, vai Vai, galera Dezessete, mano Tá chegando Obrigada, Gustavo Não adiquei Muito obrigado Tá Muito obrigada mesmo Viu Ô, louco Que isso, Gustavo Que isso Tá chegando, Gustavo Mano, tá chegando Meu Deus do céu Sai, Magma O Magma me virou Não acredito, velho Não Sai fora, Gustavo Ó a bancada, velho Ah, não, mano Vem com o pai Vai morrer também Vai morrer Quem faz maldade Toma maldade Olha só Fica vendo, galera Fica vendo, ó Ó lá, ele caindo Fica vendo, fica vendo Vai cair Vai, vai cair agora Agora, ó, galera Finalzinho Eu tava no quase último Olha lá Nossa, velho Pesadão, mano O negócio é sinistro Muito complicado O negócio é muito complicado A gente só conseguiu Passar a primeira fase, mano A segunda e a terceira A gente não conseguiu Mas a gente vai treinar E queremos saber Se vocês querem assistir aí Uma revanche O Gustavo e eu a primeira A gente não conseguiu Completar as outras Mas Vamos ver se a gente Tira mais uma revanche Não, Gustavo As outras eu ganhei também, né Porque eu fiquei por aí Não, não, não Tem que completar tudo Você tem que chegar na Não, você tem que chegar Na fase de largada ali, ó De chegada É só os experts Que conseguem ficar viva Até o final, entendeu Então quem é esse expert? Só os experts conseguem Ganhar o mapa Você não ganhou, hein Aí eu ganhei Ganhei Não ganhou, não Não ganhou, não Galera, deixa a galera Decidir nos comentários Pra mim, quem termina o mapa É quem completa Não quem fica por último Mas, enfim Vamos lá, galera Deixa o like Que é muito importante Compartilha com os amigos Deixa aqui nos comentários aí Pra gente continuar A hashtag continua Se vocês quiserem O canal do Gustavo É isso aí, galera Bora deixar o likezão maroto Que ajuda muito A frequência dentro do canal Não se esqueça De ativar o sininho Seguir as caras Nas redes sociais E também comenta aí Hashtag Gustavo ganhou Hashtag K perdeu E comenta Pra nós continuar também Mais uma vez Ai, ai, Gustavo Gustavo tá se achando, galera Mas é isso Se inscreva no canal Se você não é inscrito Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! Tchau!